O poder do relacionamento no mercado imobiliário. É possível vender mais imóveis utilizando o gatilho mental do relacionamento? Hoje eu começo uma série de 30 vídeos, um após o outro, e quando eu falo de fazer um vídeo por dia, isso dá um frio na barriga, porque é me comprometer com você, corretor de imóveis, a gerar conteúdo de qualidade, para que eu crie uma presença, eu falei em outro vídeo, sobre criar uma presença real dentro do meio digital, e eu começo essa série de vídeos para que eu consiga me aproximar e me tornar mais próximo. E é exatamente isso que você precisa fazer no teu negócio, para os teus clientes, você precisa gerar conteúdo de qualidade e constantemente, são dois gatilhos mentais, que a gente fala é relacionamento e constância, o comprometimento, como você acha melhor. Então não adianta nada fazer um vídeo hoje, daqui a 10 dias fazer outro e não ter a constância, é preciso, de fato, criar uma presença na internet. E eu começo hoje gerando esse conteúdo para você, amanhã se você entrar aqui novamente você vai ter outro vídeo. E o que eu quero realmente deixar na tua mente é isso, é possível sim vender mais através do gatilho de relacionamento. Só para você entender melhor o que eu estou dizendo, é muito mais fácil influenciar pessoas até vender quando você tem um relacionamento, quando é teu amigo, quando já te conhece, conhece tua família. Então é exatamente isso que a gente começa a fazer, e através de vídeos, que é a forma mais simples. Não precisa também você esperar comprar uma câmera no tripé. Tem uma palavra que diz, que é de um mentor que eu sigo, e fala o seguinte, feito é melhor que perfeito. É melhor você fazer de uma qualidade não tão boa, do que você esperar para fazer melhor. Então as pessoas podem te criticar, dizer que não está legal, mas com certeza tem alguém que apoia teu trabalho, que acha teu trabalho de qualidade e te vê como uma referência dentro do mercado. E essa pessoa, quando precisar, vai te procurar e vai saber que você é a pessoa certa. Um abraço, curte esse vídeo, compartilha e eu te vejo no próximo vídeo amanhã aqui no meu canal.